Olá pessoal do Jardim Aldorado, eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa 69ª videoaula do projeto Orquestra dos Sonhos das Escolas. Hoje, assim como na nossa aula de número 67, nós faremos a percepção básica dos sons com esta música aqui. Vamos lá? E agora, umas perguntinhas para vocês responderem, ok? Qual o nome da música tocada no vídeo? 2. Qual é o instrumento que o professor está tocando? 3. Lembrete, façam o vídeo respondendo as perguntas sobre o vídeo. E assim vamos terminando a nossa videoaula do projeto Orquestra dos Sonhos das Escolas. Um ótimo final de semana a vocês! E aí E aí E aí E aí